Voto sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Nesse momento de estabilidade econômica. Mas pela estabilidade econômica eu voto sim. Pra continuar as reformas que se fazem necessárias. Pela estabilidade econômica e política eu voto sim, presidente. Meu voto é sim. Meu voto é sim. Sim, senhor presidente. Meu voto é sim, respeitando cada pessoa que vota sim ou não. Em favor das instituições e do progresso do Brasil. Meu voto é sim. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente.